... do Kostowski, Fabrício Pereira, e como maestro, Marcelo Daniel Stort. A banda, Marcelo Santos Anjos, é fricampiente atanilense, e está de portas abertas para receber novos integrantes. Com 79 anos de existência, o Correio Santos Anjos é intermedial, educar, amar, servir, convivir, movendo o desenvolvimento dos seus potencialidades e dos seus líderes. E aí está, gente, a representação do Colégio Santos Anjos, de sua Dona Marcial, reconhecida em todo o seu governo nacional, de uma das forneças e porção das brilhantes apresentações que tem feito. Vamos te aplaudir, gente, vamos saudar, abrindo o nosso comentário, e a gente está aqui em 2017, a Dona Marcial, 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 Mar Obrigado. 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 Obrigado.